Vem, vem sim, vem comigo. Vem, vem sim, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, 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 vem. Amém. 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 Na mais perifera sintonia. Me recusa a ficar só Antes mal acompanhado Pelo menos eu tenho com quem brigar Ou talvez alguém pra amar Afinal Tudo é relativo aos bons costumes do lugar Tudo é relativo aos bons costumes do lugar Só, 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 só Me recusa a ficar só, só, só Só, 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 só Me recusa a ficar só, só, só Eu só sei que a gente nunca A gente nunca deve dizer Nunca, nunca Já pensou como seria chato? Cê já pensou como seria chato? Chato Chato Chá, 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 chato Tudo isso é muito chato 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 Chá, chá, chato Tudo isso é muito chato Morar sozinho num palácio Prefiro uma casa de saber Um homem, uma mulher Se bem que a grana ainda ajuda Mas um dia a sorte muda Afinal A inocência não cura a vida inteira Brinque de ser sério E leve a sério a brincadeira Brinque de ser sério E leve a sério a brincadeira Só, 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 só Me recuso a ficar só, 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 só Me recuso a ficar só, 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 só Se inscreva no canal Se inscreva no canal